É, a jornalista aí, eu também falo isso, é, bastante vezes aqui que eu não curto esses deputados, esses senadores, rara exceção, por quê? Porque eles falaram que ia fazer uma parada, um negócio lá pra tirar o poder do poderoso chefão lá, que ele fala e a coisa acontece. Mas pararam, mano, eles só ameaçaram, eles ficam dando nota, falando bonito lá nos palcos, que é pro povo ver, ó, tal pulando tá com a gente, tal deputado tá lutando pelo puta nada, mano, é tudo narrativa, é narrativa. Tem alguns ali que querem fazer, só que eles não têm força, a maioria é narrativa pra chegar daqui 3, 4 anos, você ir lá e votar nele de novo, porque ele falou bonito, porque ele disse que tava correndo atrás disso, daquilo, porque ele tentou tudo falácia, tudo mentira, né? No final das contas, os caras se vendem e votam a favor daquilo que eles sabem que vai acabar destruindo aí o país, a economia, mas tudo por causa de um carguinho aqui, uma emendinha ali, um negocinho por lá, né? Uma ligação que ele recebeu na calada, teve muito isso daí, não sou eu que estou falando, a gente viu senadores falando isso, deputados também, então, esses caras, são vendidos, eles estão ali somente pelo, eles não querem, não é nem lutar pelo povo brasileiro, tá? Não precisa, não é nem, é pelo direito deles mesmo, lutar pela família deles, não vou nem colocar o povo, nem colocar a gente, porque ninguém quer lutar por ninguém, na verdade, né? Mas eles são pagos ali, né? Não é que eles vão lutar pelo povo, eles são pagos pra fazer isso, e muito bem remunerado. Olha isso aqui, ó, Biden inicia a campanha à reeleição e ataca Trump, está disposto a sacrificar a democracia para voltar ao poder. Essa palavra democracia, gente, ela é usada por todos eles, todos os canhotos, vai usar essa palavra aí, que é pro povo leigo, aquele pocóiol, que come tudo, que joga na boca dele, acreditar e cair, é isso mesmo, tá sacrificado, né? O cara tem escândalo com um monte de coisas, cara, um monte de coisas, não é possível, ah, mas aqui votaram, né? Lá vai votar também, o cara tem escândalo com tanta coisa, tanta coisa até de deep web, coisa podre mesmo, né? E aí o povo ainda acaba apertando o botãozinho dele lá, infelizmente as pessoas são cegas, a imprensa cega também, as pessoas ocultando a verdade delas, né?